É S2, oferecimento consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer. Cicobi, faça parte. E Casa das Tintas, bem mais que tintas. Compre no canal Vendas Delivery. Olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a nossa nova casa. É muito bom estar junto com você e outros 2 milhões de capixabas a partir de hoje. Nosso estúdio está maior, mais bonito, mais moderno. Mudamos, sim, mas sem perder o nosso principal objetivo, que é levar informação de qualidade para você no Norte, Noroeste e Sul do Estado. Então, vamos aos destaques do S2 dessa segunda-feira. Nossos repórteres já estão posicionados aqui. De Norte a Sul, a gente está junto. E a primeira que entra aqui com a gente no S2 é a Priscieli Venturini. Priscieli, bem-vinda a nossa nova casa. Qual que é o seu destaque de hoje? Oi, Maiara. Obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Ligados no novo S2, de todos os cantos do Espírito Santo. A gente vai falar da liberação da BR-101 Sul, depois de mais de 24 horas de interdição. Um caminhão tombou na pista. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Tá certo, Priscieli. E de Cachoeira, a gente vai para Linhares. Ariel e Rui. Ei, Maiara. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui no S2. Bom estar de volta e agora também para o Sul do Estado, né? O meu destaque no S2 de hoje são as novas variantes da Covid-19. A que mais tem preocupado o Estado é a variante do Reino Unido, a variante inglesa, a B1-17. Já, já eu trago os detalhes disso aqui no S2. Tá certo, Ari. Obrigada. Até daqui a pouco. E da Ariel, a gente vai para o Luiz Ardini, que fala sobre as UTIs. Não é isso, Luiz? É isso mesmo, Maiara. Boa noite para você e para todos que nos acompanham de norte a sul do Espírito Santo. A gente vai falar da situação dos leitos de UTI para a Covid-19 em todo o Estado. A situação ainda é delicada. Eu volto com você. Tá certo, Luiz. E preocupação mesmo que não acaba, né? Hoje o secretário estadual de saúde fez um alerta aos jovens. Aumentou o número de mortes por Covid entre pessoas de 18 a 29 anos. E fiscalização no comércio de Cachoeiro. Quem traz as informações para a gente agora é o Vinícius Rangel. Vinícius, bem-vindo à nossa nova casa. E aí, Maiara, muito obrigado, viu? E, ó, para conter aí a transmissão da Covid-19 aqui na região sul, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim resolveu fiscalizar aí mais de 900 estabelecimentos comerciais. Tudo isso em 15 dias. Os primeiros 15 dias deste mês. Maiara, já trago esses destaques aqui daqui de Cachoeiro para você e para o povo de casa. É rapidinho, viu? Tá certo, Vinícius. Até daqui a pouco. E por falar em comércio, ele abre amanhã, viu? Nas cidades em risco extremo. Por isso que a gente vai lá para a Colatina, agora, noroeste do Estado, a Gabriela Fardim. Ei, Gabi, boa noite. Ei, Maiara, boa noite para você e também a todos que nos acompanham. Sim, amanhã o comércio vai abrir. Isso porque na quarta-feira é feriado, então o governo abriu uma exceção para essa semana para o comércio e para o setor de serviços também. Mas já, já, eu trago os detalhes. Tá certo, Gabi? Obrigada. Esses e outros assuntos, agora no seu ES2. E depois de mais de 24 horas, a BR-101 em Rio Novo do Sul foi liberada hoje no final da tarde. Um grave acidente ontem envolveu uma carreta que transportava água oxigenada. Uma pessoa morreu. Vamos conversar, então, com a Priscieli Venturini, que está na rodovia e tem mais informações para a gente. Boa noite, Priscieli, novamente. A pista já foi liberada por aí, afinal de contas? Priscieli. 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 Obrigado.